Uma mulher foi mantida refém durante toda a madrugada. A polícia invadiu a casa e prendeu o agressor em Cotia, na Grande São Paulo. O cerco ao cativeiro da vítima durou a noite inteira. Uma equipe da PM foi chamada para negociar a rendição. Após seis horas sob ameaça de uma faca, a refém foi retirada da casa numa maca. Ao presenciar o resgate da mãe, o filho teve que ser contido pela polícia. Logo em seguida, o ex-marido, inconformado com a separação, se rendeu e foi preso. O agressor é usuário de drogas e tem passagem pela polícia por roubo e violência contra a mulher. Durante a negociação para que ele se entregasse, pela forma como ele se comportava, a polícia tinha certeza de que a mulher seria morta. Ela começou a gritar por socorro que ele estava enfiando a faca nela, que ele ia enfiar a faca nela. Nesse momento, a gente invadiu, usando técnicas que a gente treina constantemente, a utilização de explosivo. Entramos lá, fizemos o resgate da refém e a detenção do indivíduo. A mulher sofreu ferimentos e foi levada para este hospital de Cotia. O delegado informou que o ex-marido já respondia ao inquérito por agressão e deveria cumprir uma medida protetiva. Agora, ele pode pegar 20 anos de prisão. Ele está sendo autuado aqui em flagrante pelo crime de feminicídio tentado, cárcere privado e ameaça.